Dora Alice Dora Alice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Dora Alice, eu bem que te disse Amar é tolice, é bobagem, ilusão Prefiro viver tão sozinha O som do lamento do meu violão Dora Alice, eu bem que te disse Olha, é sem grulhar, vem que vou me meter Agora, amor Dora Alice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu Eu quis fugir, mas você insistiu Alguma coisa vem cantar, vai me avisando Até parece que eu estava adivinhando Eu bem que não queria me casar contigo Bem que não queria enfrentar esse perigo Dora Alice, agora você tem que me dizer Como é que nós vamos fazer? Tchau, tchau, tchau Música 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 Dora Alice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Dora Alice, eu bem que te disse Amar é tolice, é bobagem, ilusão Eu prefiro viver tão sozinha O som do lamento do lamento do meu violão Dora Alice, eu bem que te disse Olha, é sem grulhar, vem que vou me meter Agora, amor Dora Alice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu Eu quis fugir, mas você insistiu Alguma coisa vem cantar, vai me avisando Até parece que eu estava adivinhando Eu bem que não queria me casar contigo Bem que não queria enfrentar esse perigo Dora Alice, agora você tem que me dizer Como é que nós vamos fazer? Dora Alice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Dora Alice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Dora Alice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Dora Alice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Dora Alice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Dora Alice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Dora Alice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Obrigado.